Música Salve salve torcida tricolorida o atacante Levir colocou o Fluminense de feira na justiça trabalhista e conseguiu sua rescisão do seu contrato com o Touro do Sertão Levir Araújo Oliveira nascido em 27 de agosto de 1996 tem 23 anos O atacante está cobrando 3 meses de salário atrasado e mais depósito do FGPS Levir foi campeão pelo Fluminense de feira da Copa Baiana de aspirantes de 2019 com grande destaque vários clubes do futebol brasileiro tiveram interesse pelo jogador inclusive o Esporte Clube Bahia O atacante Levir devido assédio de vários clubes interessados pelo seu futebol resolveu colocar o Flum na justiça para conseguir sua liberação do Touro O Fluminense de feira vai recorrer da decisão da justiça